Jeremias, capítulo 30, versículo 1 E torná-los, ei, a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuíram. Quatro, e estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Cinco, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Seis, perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Seis, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Sete, ah, por que aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante? Semelhante, glória a Deus. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Oito, porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Nove, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Dez, não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência é da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Onze, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castiga-te-ei com medida, e de tudo não te tirei por inocente. Doze, porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Treze, não há quem defenda a tua causa, para que possas ser curado. Não tens remédio nem emplasto. Quatorze, todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti. Por que te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel? Pela grandeza a tua maldade, e multidão de teus pecados. Quinze, por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade, e pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Dezesseis, mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Dezessete, por que restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor? Pois te chamam a enjeitada, dizendo, é, seão, por que quem ninguém pergunta? Dezoito, assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e a perna amiei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Dezenove, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo eis, a glória a Deus. E não serão diminuídos e glorificá-lo eis, e não serão humilhados. Vinte, e seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os teus opressores. Vinte e um, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. Vinte e dois, e ser-me eis por povo, e vou serei por Deus. Vinte e três, eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu. É uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Vinte e quatro, não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto.